A CIDADE NO BRASIL É domingo, eu quero que o povo note a maneira como brilha no bico do teu decote. E se alguém perguntar, dizes que eu a comprei. Ninguém precisa saber que foi por ti que a roubei. E se alguém desconfiar porque não tenho tostão, dizes que é uma vulgar. Joia de imitação, nunca fui grande ladrão, nunca dei golpe perfeito. Acho que foi a paixão que me abusou. O jeito, por isso põe a gargantilha, porque amanhã é domingo. Eu quero que o povo note a maneira como brilha no bico do teu decote. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL